Bom dia, meu nome é Luís Laureano e estou aqui na qualidade de coordenador da Unidade Curricular de Introdução às Finanças. Esta Unidade Curricular é transversal a 5 licenciaturas da Escola de Gestão, nomeadamente Economia, Finanças e Contabilidade, Gestão, Gestão Industrial e Logística e Gestão de Marketing. A UC é exatamente a mesma em todas as licenciaturas. Vou passar agora a uma síntese do programa. Nós temos 4 capítulos neste programa. O capítulo 1 é sobre o valor financeiro do tempo. Por isso, neste capítulo falamos da forma como o dinheiro se comporta ao longo do tempo. Quando é que tem maior valor, se é no futuro, se é no passado e porquê. O que são taxas de juros, os nomes dessas taxas de juros, o que é que significam, quais as diferenças entre elas. Como posso, por exemplo, dar resposta às seguintes questões. Se é o depositar hoje 1.000€ num banco, quanto dinheiro terei acumulado daqui a 10 anos? Se quiser daqui a 3 anos comprar um carro no valor de 20.000€, quando deverei poupar mensalmente para ter esse montante disponível nessa altura? Se quiser pedir um empréstimo à habitação, no valor de 200.000€, a pagar em 30 anos e pagando uma taxa de juros de 3% ao ano, quanto terei de pagar mensalmente ao banco? Um colega deve-me hoje 1.200€, se ele propõe pagar-me 100€ nos próximos 12 meses, devo aceitar? O valor financeiro da proposta é equivalente à dívida que ele tem hoje para pagar? Como é que devo comparar alternativas de crédito entre instituições financeiras? Como sei qual é a mais barata? São alguns exemplos dos muitos que temos neste capítulo. Depois aparece um segundo capítulo sobre mercados financeiros. Vamos falar aqui essencialmente de 3 mercados, de capitais, monetário e cambial. Ver as diferenças entre eles, os intervenientes, para que é que serve cada um deles. Por exemplo, conseguirmos dar resposta às seguintes questões. Qual é que é a diferença entre o mercado de capitais, monetário e cambial e o que ocorre em cada um deles? Enquanto forma de financiamento ou de investimento, qual é a diferença entre ações de uma empresa e obrigações de uma empresa ou do Estado? Qual tem maior risco de defendibilidade e porquê? O que é o rating de uma obrigação e qual é a diferença entre mercado primário e secundário? O que são as taxas do Eurívor, que já devem ter ouvido falar, e o spread, porque me devo preocupar com a evolução destas taxas e spreads. Se eu tiver euros e quiser trocar por dólares norte-americanos, como faço? O que são e para que servem as taxas de câmbio? Cotações de compra e venda e o bid-ask spread. Estes dois primeiros capítulos envolvem todos os agentes económicos. Ter conhecimento sobre os mesmos ajuda-nos a perceber melhor o que nos rodeia e a tomar melhores decisões financeiras no nosso dia-a-dia. Em causa desta obtenção, gestão e aplicação de dinheiro, o que nos afeta a todos. Por isso, eu diria que estes dois primeiros capítulos não estão diretamente relacionados com nenhum curso em específico, deveria fazer parte do conhecimento de qualquer cidadão. Envolve as finanças não só empresariais e públicas, como também as finanças pessoais. Por isso, é do interesse de todos. Depois passamos para o capítulo 3, sobre rendibilidade e equilíbrio financeiro. Aqui já olhamos para as peças financeiras das empresas, numa ótica de análise financeira, não contabilística. Podemos dar a resposta, por exemplo, às seguintes questões. Como está a ser a capacidade da empresa em gerar resultados e qual a qualidade dos mesmos. Como estão as margens de lucro. Resultados é o mesmo que rendibilidade. O que é isso? Rendibilidade do negócio, ou também do ativo. E rendibilidade do capital próprio. Medidas posso tomar enquanto gestor para melhorar a rendibilidade da empresa. Será que a empresa se encontra em equilíbrio financeiro? Como é que analisa esse equilíbrio? E o que é isso de fundomaneio, working capital e tesouraria? Que medidas posso adotar para melhorar o equilíbrio financeiro? Será que se os meus clientes me pagarem mais cedo, isso facilita a obtenção do equilíbrio financeiro? Resultados é o mesmo que dinheiro? Será que posso ter resultados operacionais positivos e ter mais pagamentos que recebimentos nesse ano ao nível operacional? Por último, chegamos ao capítulo 4, sobre projetos de investimentos reais. Neste capítulo, vamos agora olhar para o futuro. Quando falamos de investimentos reais, estamos a falar, no fundo, de investimentos que não sejam financeiros. Pode ir desde o simples caso de substituição de fotocopiadora, como está aqui indicado no slide, até a criação de uma empresa de raiz, uma startup. Por isso, estamos já numa ótica de empreendedorismo e procuramos dar resposta, por exemplo, às seguintes questões. Estou a pensar em substituir os equipamentos informáticos da empresa, como sei se deu ou não avançar com esse investimento. Qual a viabilidade do mesmo? Quando realiza a análise de um projeto, deve considerar o projeto de forma isolada? Ou verificar também os efeitos derivados do mesmo na empresa? Que tipo de análise deve realizar? Olhar para os resultados esperados? Ou é melhor olhar para os meios monetários, ou seja, dinheiro, cash flow, esperados? Quais os indicadores mais utilizados para a tomada de decisão sobre avançar ou não com o projeto? O que é isso de valor atual, equipe, taxa interna de rendibilidade e prazo de recuperação do investimento? Qual é a diferença entre uma análise realizada a preços constantes e colantes? Estes dois últimos capítulos são focados já numa empresarial, quer numa vertente histórica, da análise histórica, quer numa vertente previsional na parte dos projetos de investimento. Porta-se saber os principais aspectos da análise económica ou financeira de uma empresa e perceber de que forma as medidas tomadas pelos gestores afetam o dia-a-dia das empresas. E isto conclui o nosso programa. Por isso, quatro capítulos bem distintos, na minha modesta opinião, todos extremamente importantes para compreender o mundo que nos rodeia. Para o sistema de avaliação, temos a avaliação regular, que é composta por três mini-testes, ou se preferirem dois mini-testes e a frequência. O primeiro mini-test será num sábado. Nós fazemos os testes ao sábado para poder fazer todas as licenciaturas em simultâneo, por um princípio de equidão. O primeiro mini-test inclui o capítulo 1 e o 2 da matéria, a inscrição é obrigatória e vale 35% da nota final. O mini-test 2 é muito semelhante, também um sábado. Agora inclui só o capítulo 3, por isso em cada prova a matéria que já apareceu antes não é repetida. Por isso vão fazendo três provas diferentes, cada uma com a sua matéria específica. Neste caso, o mini-test 2 é do capítulo 3. Também inscrição é obrigatória e vale também 35% da nota final. Por último, o mini-test 3, ou frequência, se preferirem, é feito em simultâneo com o exame de primeira época, inclui só o capítulo 4 da matéria e vale, obviamente, os 30% restantes. Depois temos os exames habituais a valer 100% da nota. Não há nota mínima individual em cada um dos mini-testes. Já sabem que a ponderada final tem que dar 10 arredondada à unidade, para passarem à unidade curricular. Sobre a estrutura das provas, e vou dar o exemplo do que aconteceu este ano, são todas em escolha múltipla, foram 85 minutos, 16 perguntas de 1.25 valores cada, 4 hipóteses de resposta em cada pergunta, não existiu descontos para respostas erradas, e as provas foram todas com consulta. Tenho aqui um exemplo, isto é onde vocês dão as respostas, é a folha de rostos, neste caso foi da frequência passada, e tem aqui alguns exemplos de como são feitas as questões e apresentadas as hipóteses de resposta. A UC tem um livro associado, que resultou da própria UC, por isso este livro também é composto pelos mesmos 4 capítulos do programa, tem um conjunto significativo de casos resolvidos, e também de casos propostos. O livro não é de aquisição obrigatória, tudo o que é feito na aula nós fornecemos os enunciados, e fazemos na aula as resoluções. Quem tiver o livro, nós também fornecemos para os propostos, as soluções desses exercícios. Outros aspectos que podem ser relevantes, a matéria, como já devem ter visto pelo programa, é muito prática, temos duas aulas práticas intercaladas, forma teórica ou exemplos. Ao nível da matemática necessária de nível reduzido, o mais exigente será utilizar a exponenciação, temos taxas de aprovação no UC muito altas, superiores a 90%, e neste último ano, por exemplo, mais de 40% dos alunos já estavam aprovados, a unidade curricular, no final dos primeiros dois mini-testes. Por isso tinham 70% feitos desta nota, 40% já estavam passados. Qualquer dúvida que tenham, podem enviar um e-mail para mim, não deixo nenhum e-mail para responder, e resta desejarmos boas decisões, e boa sorte para o vosso curso. Felicidades!